E hoje devemos reagir ao som de Sujihama, o pecado ou punição, de N-Rap. É isso aí, galera. Então, sem muito delungas... Bora lá. Qual é, rapaziada de São Paulo? Cês tão ligado que no dia 28 de junho eu e o Marquê vão fazer o primeiro show da URT... Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Com tantas informações do primeiro link da descrição. Ai, que duro de morar longe. A gente nem mora tão longe, mas é mais o cast mesmo. E as crianças. Também. Sujihama. Galera, cês acreditam que eu ainda não assisti esse anime? Né? É tanto anime, gente. Só dentro de uma luta que a gente sente emoção. O oponente digno, talvez só o dragão, não. Só o dragão, não. Mas dele, cê, se tiver a trocação. Pecado ou punição, você escolhe. Tenta peitar esse zumbi e você morrer. Capitão da Moeve, pra gente conhecer. É muito bom. Maravilhoso. É muito bom. Não, isso é muito bom. Caraca. Nós estamos com a música. Eu não sei. É muito bom. Eu não sei. É muito bom. o que você chegou tudo fica mais divertido e é oi 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 que isso O que é isso? O cara tá bravo. Mata, me finge que eu espanco, mata o torturo, compreendi. Que seja dente por dente, desde que precise de mim. Anda no mar, este zumbi não vai cair. Lágrimas no meu rosto ao olhar pro seu corpo. Conhecendo você bem, eu sei que você não deu nem um soco. Esse cara aqui deu sentido pra mim. Já não tá aqui, não posso olhar pra trás. Eu continuo a fugir, mas antes de partir. Frente ao seu túmulo, espero que descanse em paz. Bye bye, Kisaki. Kisaki? Não sei quem é esse cara, mano, não lembro. É louco. Eu fiquei meio perdido... Eu fiquei na verdade perdido sobretudo. A única coisa que eu vi ali é que esse cara aí, ele assimilou... Sushi Hama. Ele assimila as pessoas de ser tão fraco que ele compara com um zumbi, tá ligado? Tipo, tô batendo em um zumbi. É isso. Foda-se, vou bater, não. Entendeu? E aparentemente ele mata uma pessoa. É. Aparentemente esse cara aí. Misashi, alguma coisa assim. Eu acho. Ou eu não entendi direito. É bem agressivo esse anime aí, né? Cara, meio louco. Eu quero assistir ele. Galera, eu não assisti nenhum episódio, nenhum episódio desse anime. Não chegamos a assistir ainda. E ele entrou em um hype em uma época aí. Cara, ele ficou no auge de tudo. E eu não sei o porquê. Eu não assisti. Acho que é porque eu não sou muito de hype, assim, de anime, tá ligado? Eu gosto de assistir o bagulho quando o negócio entrou no meu hype. Não no hype das pessoas. Entendeu? Então tipo, ah, gosto pra caramba. Igual muita gente gostou de Black Clover, tá ligado? Eu sempre gosto de Black Clover. Não foi por causa do auge dele. Ou não, ou depois do auge. Porque muitas pessoas depois foram te falar. Igual eu até hoje. Já assisti acho que umas 10 vezes. E assistirei a décima primeira, segunda. É Fullmetal Alchemist. Eu amo esse anime, tá ligado? Eu não sei. Porque tipo, ele é muito, muito bom. Na verdade foi ele que me trouxe pro mundo geek. Esse anime. Então, curti demais Fullmetal Alchemist. Curti demais esse rap também do Nrap. Porque ficou muito, tipo, auto-explicativo. É eu que não peguei tanto. Porque eu não assisti o anime. É que a gente não chegou a assistir. Então ficamos meio que perdidos aí. E o que eu peguei também. Cara, esse anime ele ficou tão agressivo. Porque no pouco que eu conheço desse anime. Eram gangues de escola. Tipo, crianças, adolescentes. O negócio tem arma, assassinato, faca, morte. Tem um episódio aí também que o cara mata a própria irmã. É, eu vi aí que o cara mata a própria família, velho. Que louco. O negócio tipo de gangue de escola passou por um negócio já muito... E outra. A gangue de escola aparentemente tá debatendo com uma gangue de assassinos. Tá ligado? Então o bagulho... Uma gangue contra outro. E é isso aí. É o que a gente entendeu. Mas fora o som, ficou massa esse toque aí. Essa vibe aí do ele. Não, Nrap é rebenta. Ficou muito da hora. Tipo, um som baladinha, né? Ele teve os picos. Os picos de balada. E depois teve aquele... Uma tranquilidade. Depois voltou de novo o pico. Mas cara, ficou muito foda, Nrap. Tá de parabéns. Como sempre, né? Nossa, esse som incrível. E a letra ficou top. Em relação ao anime, como não assistiu, eu não sei muito. Mas quero assistir. Mas parece muito legal, gente. Tem que assistir também. E galera, quer que a gente reaja um som aí... A outros sons aí, pode mandar aqui nos comentários pra gente. E também, quer mandar memes pra gente reagir? Manda no Discord que a gente reagir pra vocês, tá? O Discord, tá tudo o link tudo aqui embaixo aqui. Então segue a gente lá. Todas as outras plataformas, como o TikTok da Dama. Tem o Instagram do canal. Então vem fazer parte da tropa, fechou? Isso aí. E se vocês também, convida os colegas e amigos para assistir com vocês. Se você não tá participando ainda, não tá fazendo parte do canal. Mano, você tá perdendo tempo? Não faz isso não, velho. Vem fazer parte da tropa. Agora sim, mano. Pra quem chegou até aqui, aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.